E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e mano, hoje eu tenho uma notícia muito boa pra falar pra vocês Calma aí rapaziada, tão de pano mano? Cê tá é maluco Hoje eu recebi uma notícia muito boa lá da Tebão Suspensões que a caminhonete ficou pronta rapaziada Oxi, deixa eu falar com os inscritos, fica aí, quietinha Então mano, a S10 finalmente ficou pronta, acabei de receber uma mensagem lá da Tebão Suspensões E mano, cê é louco velho, já tô louco pra pegar o Corolla, já parti lá pra São Paulo pra buscar a caminhonete Velho, agora que eu tô ansioso, mano, nem sei o que falar aqui pra vocês Só tem dizer mesmo que a caminhonete ficou pronta, agora é só a gente ir buscar Não sei se eu vou hoje à noite ou amanhã de madrugada ir buscar a caminhonete Só sei que ela tá pronta, mano, já recebi um vídeo aqui dela andando E velho, cê é louco mano, ficou muito linda rapaziada Hoje eu vou resolver algumas coisas, então vou levar vocês comigo né, como de costume Vamos gravar aquele vlogzão top, que eu sei que vocês gostam né, desse vlog mais sobre meu dia a dia Vou lá cortar meu cabelo Pera aí rapaziada Canta fia Então vou lá cortar meu cabelo porque, ó o tamanho mano, não vou chegar lá em São Paulo parecendo um louco né Bem que eu queria já sair agora, mas não pode, então vou lá cortar meu cabelo Vou comprar uma blusa de fio também porque eu tô precisando mano, aqui tá frio, imagina lá, cê é louco velho de manhãzinho Então vou sair da correria, vou levar vocês comigo, vamos gravar aquele vlogzão, colocar algumas músicas lá na Saveiro E é isso aí rapaziada, só notícia boa mano, bora lá Música 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 Chegamos aqui no centro da cidade, parei essa Verona aqui e olha quem tá aqui na frente Meu amigo, ela me persegue, mano, aí, essa Verona e esse 10 Chegamos aqui na loja, vamos ver se eu encontro uma blusa de frio, mano Já tem um aqui, ó, que é massa, hein Ué, joia, beleza? Tá tendo blusa de frio aí? Tem, vou pegar pra te mostrar É, rapaziada, tem um monte aqui Vamos ver aqui Essa preta, bonita, hein? Tem essa marrom aqui também Gostei dessa aqui, hein, rapaziada? Aí, bonita, hein? Eu gosto de roupa mais escura, assim, marrom, preto Ó, tem essa preta Essa cinza É o cinza mais escuro Aqui é azul Aqui, ó, da Nike Que é massa também, hein, mano? Aí Parece que eu gostei Gostei mais dessa daqui, ó Essa marrom Vou vestir ela aqui Vamos ver como é que fica Aí, rapaziada Peguei essa daqui, ó Pra experimentar Mano Gostei dela, hein Pera aí Acho que eu vou levar essa daqui mesmo Achei ela muito bonita, mano Comprei aquela mesmo Aquela marrom Achei muito massa Gostei dessa aqui também Mas Vamos levar a marrom E ela tá aqui ainda, filho Meu amigo Que caminhonete linda, mano Fuscão aqui na frente Bora lá Cê tá doido Onde que tá nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Deus passa e vai lá pra cá E ela tá, tá movimentando Tá, 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 tá Música Bom galera, chegamos aqui na barbearia Já chegou topando um famoso Olha o Ronaldinho, olha aí Rapaz, é ele mesmo E aí? Manda um salve Salve, salve rapaziada É o brabo, filho Cortar o cabelo? Bora, bora Bora? Rapaziada, aqui é o lugar Mais rápido de cortar o cabelo Aqui da cidade, ó, quer ver? Hã? Rapaz Aqui é mais rápido, rapaziada Aí, cê é louco, mano Só encostar pra galera Tamo junto? O Ipapagente número 1000 em 36 Música Música Sua boca está me ensinando Me mandou Me faz sentir calafrio Toma as estações Foram poucos minutos pra conhecer A briga bateu, a gente ficou Eu tenho um alça, meu alça É uma alça vela, ela se quer E o papel lá que se apaixona Acordo É o que me mexe na ponta do pé Ah, não há O sonho agora vai se alisar Outro é O que me mexe na ponta do pé Ah, não há O seu dia em vez eu já não vou mar A clínica bateu, a gente ficou Moro na favela, relaciona-se É em favela, não se apaixona A pressão final, então, o que falta em mim? Vou comer, me deixe na conta do pé Ah, não, ah, se eu te vejo, eu não vou mal Parece que esse sonho agora vai se realizar Vou comer, me deixe na conta do pé Ah, 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 ah Aí, esse é o do bom Do bom não tinha que ser do foda Olha o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Paulinho, você nunca vai chegar Ah, eu ajudei Bom galera, acabei de chegar aqui em casa Deu tudo certo, né? Fui lá cortar o cabelo Comprei a blusa de fio que eu tava precisando E mano, nunca vi a S10 igual eu vi hoje Vem os quatro S10 Da mesma cor da minha Mano, igualzinha Mas, calma que ela tá chegando Amanhã, eu já tô partindo lá pra São Paulo O pessoal acabou de confirmar mesmo aqui Que a S10 tá pronta já Só eu ir buscar, né? Pra gente gravar os videozão lá Então, é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse videozão Se vocês curtiu Deixa muito seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho de notificação Pra não tá perdendo Nenhum videozão Que vem muito video top Pela frente Então, tamo junto É nóis E até o próximo video Fui! Tchau! 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 Tchau!